Esse plano que está aí, eu considero, Jô, um plano que pretende reformular por inteira a democracia brasileira. São 521 propostas que estão no Plano Nacional de Direitos Humanos. 521 com seis eixos orientadores. O grande drama desse plano é que é um modelo muito semelhante ao modelo venezuelano. Há um centro de estudos, de pesquisas sociais na Espanha, que orientou a conformação das três condições, da Venezuela, do Equador e da Bolívia. O nosso plano segue muito. Por exemplo, em relação à imprensa, censura da imprensa. Quer dizer, vai haver um controle, vai haver uma classificação àquelas instituições que não seguirem o que eles chamam do Plano de Direitos Humanos. Essas instituições não receberão, por exemplo, financiamento oficial. Na educação... Isso é um pouco o que o Bush fez em relação à pesquisa com células-tronco. Quer dizer, podia fazer, mas não receberia nenhum auxílio oficial. Mas no caso concreto da imprensa, a imprensa são os pulmões de uma democracia. Quando você controla a imprensa, eles é que vão determinar. Educação... Eu tenho, já há bastante tempo, tratado com muita dureza, às vezes, do que eu chamo ameaça à liberdade de imprensa, que é um pecado em que incorre esse governo de maneira reiterada, de maneira sistemática, de maneira metódica. A última iniciativa, ou a mais recente, porque certamente não será a última, aconteceu em dezembro do ano passado. Eu até faço a piada. Eu estava meio bêbado ali em toque-toque, sem ter muito o que fazer, porque praia, depois de três dias, também começa a encher o saco. Eu falei, ah, eu vou ler o Plano Nacional de Direitos Humanos. Por que não? Está certo? E fui. E lendo, eu não sabia se era o efeito da caipirinha ou se aquilo estava lá mesmo. E aquilo estava lá mesmo, com todas as letras. Não é? Um decreto, vocês sabem, a rotina de um decreto, você estabelece ali, digamos, aquilo que é o norte, como disse o ministro Paulo Vanucchi, não quer dizer que a gente vai fazer isso já. Não, eu sei. Quer dizer que isso é uma proposta, é uma ideia, é um projeto, que depois iria ser transformada em lei. Então, aí sim, mais grave. A liberdade de imprensa, criava-se, e essa é uma tendência contemporânea que a gente precisa pensar um pouquinho, criava-se um critério máximo pra arbitrar a liberdade de expressão, chamar direitos humanos. Hoje tem uma palavrinha aí, com a qual eu enrosco às vezes, o Janete poderia pensar sobre isso com muito mais propriedade, porque tem muito mais talento e formação do que eu, que é a chamada transversalidade. Até a nossa Marina, às vezes, usa um pouquinho demais, na minha opinião. A transversalidade seria aquele tema que atravessa todas as áreas do conhecimento, todas as áreas da experiência humana, todas as áreas... E, portanto, teremos de pensar toda a realidade segundo este tema, então tomado, chamado transversal nesse sentido. E se o direito humano é um valor absoluto, em nome dele, eu posso jogar outros valores no lixo. Entre eles, a liberdade de expressão, por exemplo. Então, o que é que o projeto dos direitos humanos, o plano nacional, que depois, colando até um leitor meu, eu chamei de plano nacional socialista de direitos humanos, o que é que ele propunha? Criar-se-ia um ranking das empresas de comunicação que respeitam ou não os direitos humanos. com base no respeito ou não dos direitos humanos, poder-se acassar a licença de um jornalista trabalhar. Não só isso, com base também no critério da avaliação do respeito ou não os direitos humanos, uma empresa de comunicação poderia perder a sua concessão. Não só isso, criar-se-ia um comitê para avaliar o que estaria sendo publicado ou divulgado pelos meios de comunicação. E a grande questão não resolvida, por óbvio, na proposta, é quem comporia a comissão. Eu imagino quem. Esses patriotas que estão nos chamados movimentos sociais, que nada mais são do que franjas, isto é óbvio, isto é evidente, isto é comprovável, são franjas de um partido político. De modo, então, que você, este partido, se espraia nessas franjas para tentar impor a sua vontade atravessando aqueles que são os marcos institucionais da democracia. o tema do seminário é bom, coragem de defender a liberdade. É preciso coragem, sim. foi a primeira vez? Não. Não foi a primeira vez. O inconformismo dos petistas com a liberdade de imprensa data lá de trás. em 2004, eles tentaram expulsar o Larry Rotter do Brasil. Porque, calcule, o jornalista cometeu a ousadia de dizer que o presidente brasileiro gostava de tomar uma cachaçinha. e que pese isso ser uma mentira absoluta, o Larry Rotter tem o direito de mentir um pouquinho. Não é mesmo? Ele disse o quê? Eu até peguei aqui. Sempre que possível, a imprensa brasileira publica fotos do presidente com olhos turvos ou rosto avermelhado e constantemente faz referência aos churrascos de fim de semana na residência presidencial, em que a bebida corre livremente. E os eventos oficiais em que Lula nunca aparece, ele sempre aparece com um drink na mão. Vamos pegar um... Vamos pegar um presidente que nunca foi tomado como referência americano, que nunca foi tomado como referência de civilidade democrática. Lembre-se o que a imprensa dizia do George Bush, tanto americana quanto estrangeira. Ocorreria, em algum momento, expulsar um jornalista porque fez uma crítica pessoal ao presidente? crítica pessoal é uma crítica de comportamento, do seu comportamento público. Não obstante, se tomou a iniciativa de caçar, depois voltar atrás, o visto. E ali estava claro o inconformismo com a liberdade de expressão, que permanece ainda hoje. eu estou falando aqui de ameaças que são de ordem legal, mas elas não são únicas. Na verdade, existem três ordens de ameaças. Estas que são legais, aquelas que são econômicas, que são sérias, e há aquela, eu diria, propriamente política. falarei brevemente das três. Tentaram expulsar o Lerota em maio de 2004. Em agosto, o Lula enviou a proposta de criação do Conselho Federal de Jornalismo. Uma proposta que passou pela lavanderia de um sindicato, pela lavanderia moral, pela lavanderia ideológica da Federação Nacional de Jornalistas, que é um outro aparelho do PT. Eu desconheço um só jornalista da federação que tenha pisado numa redação uma única vez. E não porque eles são dos jornalistas modernos que trabalham em casa. Não, não é isso, não. É que são todos eles vindos de assessoria de imprensa de estatais. Nós estamos falando de um aparelho. A Federação Nacional de Jornalistas apresentou a proposta da criação do Conselho Federal do Jornalismo, que, vejam, senhores, propunha cassação de licença de jornalista, cassação de concessão de empresa, cassação... Tudo igual. A mesma proposta que depois apareceu no decreto dos supostos direitos humanos, apareceu, ou no suposto decreto dos direitos humanos, é melhor, apareceu, já tinha aparecido na criação do Conselho Federal de Jornalismo. Igualzinho. Fez-se a Conferência de Cultura. A Conferência de Cultura pregou o controle dos meios de comunicação, etc. Fez-se a Confecon do Franklin Martins, este grande democrata do MR8, não é? Que escreveu aquela carta linda sobre o sequestro do... relatando o sequestro do embaixador americano, da qual ele tanto se orgulha que ele mantém no blog dele, ainda hoje, como se fosse uma espécie de norte ético na popa. Voltada para o passado. Fez-se a Confecon. A Confecon fala do controle social dos meios de comunicação e da revisão de todas as concessões dos canais de televisão. O alvo, evidentemente, é um só, chama-se Rede Globo. Querem fazer da Rede Globo a RTC brasileira. Ah, mas o Lula não tem essa virulência que tem o Chaves? Eu sei. Eu sei que não tem. O discurso é muito mais suave. não quer dizer que as ações no campo institucional não tentem ser deletérias. Uma coisa é não ser chavista porque não pode. Outra coisa é não ser chavista porque não quer. No momento, não pode. Se vai continuar no poder, não sei. Isso vai depender da sociedade. Que ameaça permanente é. Eu sou criticado muitas vezes porque falo você não imagina um espaço de mediação. eu não imagino porque o meu espaço é o que está o meu norte é o que está na Constituição. Esse é o ponto. E se quiser rever conforme o norte constitucional as concessões, ela tem que ser feita fora do ambiente da revanche que é o que eles estão querendo. Não se conformam com a liberdade de imprensa. Eu conheço isso de perto porque eu tive revista. Tivemos, né, Felipe? Se a pressão, se as pressões de natureza legal estão aí e as tentativas estão aí, a armação aí sim igualmente metódica na área econômica não é menor nem é menos grave. As estatais e a administração passaram a financiar os veículos de comunicação favoráveis ao governo, blogueiros de aluguel uma rede criminosa na internet a EBC da Tereza Cruvinel hoje hoje contrata jornalistas que têm o objetivo de fazer a guerra na internet assumidamente até que se lhe dê pelo menos esse crédito já não disfarçam mais. O dinheiro público passou a ser usado para fazer a defesa do governo ah sempre foi assim não é verdade a ideia de que estamos fazendo porque outros fizeram antes é uma canalice primeiro uma canalice de princípio e no caso é uma canalice aplicada que tem história é mentira que assim tenha sido e os veículos que não rezam segundo então essa cartilha são claramente punidos eu não vou ficar aqui dando nomes porque fica aparecendo mas é evidente que Banco do Brasil Petrobras Caixa Econômica Federal não há nenhum critério para regular a distribuição dos anúncios dessas estatais nem mesmo da administração direta da administração pública não há nenhum critério ligado a mercado ligado a número de leitores ligado a número de telespectadores não o critério é absolutamente outro é um critério de natureza política não é? partem para o esmagamento eu tive uma revista chamada Primeira Leitura que tinha 30 mil exemplares vendia quase tudo tinha um site com quase 3 milhões de page views tive no período dois anúncios do Banco do Brasil o terceiro ficou condicionado a minha disciplina se é que vocês me entendem porque também não dá a você e há quem faça há quem cumpra as vontades mas as coisas não param por aí existem hoje e propostas todas elas ligadas a grupos de esquerda a maioria ligada ao partido cujo nome não precisa ser pronunciado há perto de 140 propostas no Congresso saibam os senhores para regular a publicidade em televisão regular quer dizer impedir a grande líder desse debate é a Anvisa a Anvisa essa agência nacional de saúde uma das propostas é para proibir a publicidade de alimentos não nutritivos entre 21 horas e 6 da manhã ou melhor até as 21 só permitir das 21 às 6 da manhã quando você vai olhar o que que entra nesta proposta da Anvisa biscoito refrigerante água entra como alimento pouco nutritivo chá deixado por conta desses malucos a empresa privada para de anunciar para de anunciar em nome do risco que o produto representa seguindo-se ali os princípios não se pode anunciar um carro porque o mau uso do carro evidentemente pode conduzir alguém à morte a publicidade ficaria restrita aos produtos saudáveis vendidos pela Petrobras Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e Banco do Brasil ora à medida que você reduz evidentemente o universo anunciante privado você torna a imprensa refém das empresas públicas e portanto e da administração e portanto refém da política há portanto uma pressão que já tem efeitos concretos hoje que é a administração de recursos das estatais e públicos para tentar domesticar domar enquadrar os veículos os meios de comunicação e há esta ameaça permanente mais organizada do que vocês imaginam acredite eu sei do que eu estou falando para tentar impedir para tentar criar limites à publicidade em nome de valores de novos superiores como a saúde da criança a saúde de não sei o que a ideia no fundo é que todos deveríamos viver em uma espécie de hospital ideologicamente asséptico desde que a ideologia fosse a deles isto ameaça a liberdade de expressão ameaça então quando diz assim você não imagina espaço de interlocução eu imagino espaço de interlocução eu só não imagino interlocução entre corda e pescoço e aí para não ficar nessa história a interlocução possível entre corda e pescoço é uma corda permanentemente no pescoço dando ao outro a prerrogativa de puxá-la quando ele der na telha até quando eu puder dizer não a corda no pescoço eu vou dizer a hora que não der mais também aí não sei mas até quando eu puder dizer não eu vou dizer então não há ah qual é a interlocução eu não quero interlocução com quem não respeita o princípio da liberdade de imprensa ponto final não há negociação possível não pra mim ah mas você muitas vezes parece mais radical do que os empresários mas aí que tá o agente vai combater esse problema de manipulação não é educando a mídia não e nem cerceando a mídia de manipulação e quem vai fazer a censura a questão é essa quem vai fazer essa censura já pensou tinha que começar a censurar por conceitos particulares de moral e a sua opinião sobre o controle social da imprensa Fernandão tudo quanto é órgão precisa ter um controle o problema da imprensa é que você qualquer essa palavra parece que é um bicho de sete cabeças porque eu acho que até isso é reflexo da nossa ditadura onde qualquer tentativa de saber pelo menos o que tá acontecendo já cheira a ditadura já cheira a censura agora qualquer órgão tem controle agora precisa saber que tipo de controle que vai ser qual o tipo de controle que você acha que seria o bom e que benefício que vai trazer mas qual o tipo de controle que você acha que seria o óbvio Fernandão o melhor controle que tem é aquele que beneficia o povo mas eu sei mas quem vai determinar o que é bom e o que é ruim para o povo aquelas pessoas agora eu só vou dizer quem exatamente eu não sei eu sei quem tá no poder vai determinar aí que tá o problema aí que tá o problema o controle social é exatamente quem vai controlar igual a censura que a gente tava falando quem vai censurar a mídia é considerada um quarto poder a gente sabe que a mídia é movida dinheiro e dinheiro corrompe até o Fernandão entendendo agora eu digo quem vai controlar vai ser quem tá no poder vai ter esse enfoque pessoal ou de um grupo que tá ali dentro eu digo eu digo